E a Natália Arcuri parece não estar nem um pouco satisfeita com o Siqueira Júnior na RedeTV, ao ponto que chegou até a pedir demissão da emissora após a emissora não punir o Siqueira Júnior, como podemos ver aqui nesta reportagem da Isto é Gente. Tchau, querido! Diz aqui também na reportagem que Siqueira Júnior segue dando o que falar nesta quarta-feira 7, segundo informações do colunista Flávio Rico do Portal Reset, Nathália Arcuri, que comandava o talk show Me Poupe! na RedeTV, pediu demissão após a emissora não punir o apresentador, que vem aqui, segundo a reportagem, cometendo vários crimes homofóbicos no alerta nacional. Então, basicamente, a Nathália Arcuri ficou incomodada com as falas do Siqueira Júnior a respeito do Burger King, e aí ela quis pedir as contas. A reportagem, inclusive, está disponível em outros lugares, como aqui, por exemplo, no UOL, onde diz Fiquei incomodada e me retirei, diz Nathália Arcuri sobre saída da RedeTV. E também nesta outra reportagem do UOL, fala que a apresentadora deixou a RedeTV por discordar da postura do Siqueira Júnior, terminando aqui a reportagem, falando que a apresentadora Nathália Arcuri, de 36 anos, que comandava o programa Me Poupe! Show, pediu a emissão da RedeTV. E o UOL apurou que o desligamento se deu por ela não concordar com a postura do apresentador Siqueira Júnior, responsável pelo alerta nacional. Então é isso, pessoal. A Nathália Arcuri está bastante incomodada com o Siqueira Júnior e pediu as contas, mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião. E você, pé de pano, qual a sua opinião? É a mesma do começo do vídeo? Sim! Tchau, querida! Tá certo, pé de pano. Você é um cavalo muito inteligente. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.